O Boi, ao sair ao dar o primeiro polo, após a porteira, ele já entra na mão do competidor, olha só, rodando para a direita, na mão do competidor, olha só que experiência que tem um competidor, guardando com a perna esquerda e esporiando com a direita, olha só a experiência desse competidor e conseguiu cravar os oito segundos no rodeio. Olha aí o salva-vida que saiu na maca, já está aí, ó. Dá um grito e uma salva de palmas para ele, dá um grito e uma salva de palmas para ele. Olha aí, já está dentro da pista, trabalhando. Olha aí, já está dentro da pista. Olha aí, já está dentro da pista. Olha aí, já está dentro da pista. Olha aí, já está dentro da pista.